Vamos falar agora de Petrobras, a maior empresa brasileira. Esta nossa querida empresa vendeu agora uma usina de petróleo, uma refinaria lá nos Estados Unidos, por 10% do valor comprou. E agora está com dificuldade de caixa e está procurando com o BNDES dinheiro para seus projetos. Ao que tudo indica, ainda fora o dinheiro que quer pegar com o BNDES, ainda quer reduzir R$ 32 bilhões em novos financiamentos. O MUDES ameaça rebaixar a nota da estatal. Até 2016 tem cortes aí para fazer, afirma a presidente da Petrobras, que assumiu o lugar do Sérgio Gabrieli, já tem aí uns oito meses, a administração dele foi de 2005 a 2012. E agora nós vemos que a Petrobras também é uma fábrica de escândalos, lamentavelmente, para o Brasil. Reduziu o valor da nossa Petrobras aí, reduziu-se o valor dela em mais de R$ 140 bilhões, um escândalo. E agora ela quer saber o quê? Aumenta de gasolina na pauta, gente, para 2013. Dizem que o governo não estava querendo anunciar neste ano, mas anunciará para o próximo ano. Dará com a mão melhorando o IPI, reduzindo o IPI, e com a outra tirará via gasolina. Assim é mole, não é? É lamentável isso para o povo brasileiro. Nós temos um governo errático a todo momento, que mudam coisas. E nós aqui não gostaríamos que vivesse do momento a Petrobras em declínio, com o pré-sal sendo discutido no Congresso, questão dos royalties. E eu só digo o seguinte, eu, se fosse presidente da República, daria a Petrobras todo o suporte e apoio, mas colocaria a gente lá, pessoas com competência necessária, para deslanchar essa que tem praticamente o mar azul, novo, com o nosso pré-sal, mas que, por enquanto, não saiu do papel. Estamos produzindo muito pouco daquilo que falavam. Petrobras, estou de olho em você, hein? Olho em você. Normalmente a gasolina não, que o povo vai piar.